A parte de novo, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Adultos. Estamos na lição de número 2, que traz por título A Depurpação da Doutrina Bíblica do Pecado, que Deus tem a misericórdia das nossas vidas, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a SEADEB e também SEJADB. E pra mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração pra que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. Na mesma segunda, só que às 14 horas e 5 minutos, este é a nossa dinâmica separada. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira esteu a lição de número 2. Pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso pra que você que é professor possa estudar com antecedência. Eu só peço o seguinte, preste atenção, se você gostar, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha, deixe o comentário, assim você estará me ajudando, tá bom? E aqui assim, sem demora, vamos para a nossa aula. Lição de número 2 da revista dos adultos, que traz por título A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Irmãos, tá ficando cada vez mais difícil pregar e ensinar a palavra. Por quê? As pessoas não querem viver mais a palavra de Deus. É por isso que se você é professor, vou recomendar o seguinte, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. Com relação à dinâmica, fica despreocupado. No final desse vídeo, vou deixar sugestões de dinâmica para você aplicar na sua turma. E se você quiser a nossa dinâmica digitada e também uma explicação referente a esta aula, é só você acessar o nosso blog. Assim você terá o material por escrito, tá bom? Pegue interesse. www.descomplicando-teologia.evd.com E você vai ter acesso à dinâmica digitada e também a um resumo da lição. Na verdade, é só colocar no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia, que o nosso blog já vai estar aparecendo, tá bom? Então, recomendo, inicie a sua aula realizando alguma dinâmica com os seus alunos. No final desse vídeo, vou deixar o vídeo da dinâmica, tá ok? E no nosso blog, você acha ela digitada. Mas também você pode iniciar a sua aula fazendo avaliação diagnóstica. Como assim, pastor, avaliação diagnóstica? É quando você inicia a sua aula fazendo algumas perguntas aos alunos. Mas preste atenção, só vai servir como avaliação diagnóstica se você perguntar e os alunos responderem. Por que eu falo isso? Porque tem professores que é apressado. Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Nem deixa a participação dos alunos. Calma, professor, calma o coração. Em nome de Jesus, faça as perguntas e deixe a participação dos alunos. Ah, pastor, meus alunos, minhas alunas não gostam de participar. O que é que eu faço? Nesse momento, você também não vai responder. Porque no decorrer da lição, todas as perguntas serão respondidas, tá bom? Aqui, por exemplo, você pode perguntar o seguinte, quem sabe o nome da doutrina do pecado? Como é que nós conhecemos a doutrina do pecado? Faça as perguntas. Faça a seguinte pergunta aos seus alunos. O que significa pecado? Como fugir do pecado? O que o pecado causa na vida do homem? Como se afastar do pecado? Como vencer o pecado? Como se libertar do pecado? Sabe? O que acontece com as pessoas que vivem no pecado? E também, o que acontece com as pessoas que vivem fora do pecado? Que se afastem do pecado? Quais são os benefícios? Você está entendendo como é importante iniciar fazendo essas perguntas? Assim, meus irmãos, a aula já vai iniciar com uma grande discussão abençoada. Por isso, anote as perguntas, coloque na sua revista e faça para os seus alunos e espera a participação de cada um, tá bom? Bom, agora, após a dinâmica, essa avaliação diagnóstica, você vai apresentar o título com seus conhecimentos. Por exemplo, a detupação da doutrina do pecado. Irmãos, as pessoas hoje não querem mais ouvir seu pecado. As pessoas não querem mais ouvir pregação contra o pecado, sabe? As pessoas não querem mais ser confrontadas com as suas ações e os seus pecados. As pessoas estão hoje, receba, tome, Deus vai te dar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, teu instrumento de Deus, tu vai viajar pelos quatro cantos da terra e não sei o que lá. As pessoas só querem ouvir mensagens que agradam o coração, que agradam o seu ego. E essa palavra contra o pecado, principalmente a doutrina do pecado, hoje tem muitos pastores, muitas lideranças, pregadores, que não pregam mais. Sabe por quê? Não dá ibope. Meu Deus do céu! Não dá like, não dá inscrito. As pessoas só querem revelação, profecia e não sei o que lá. E a doutrina do pecado tem sido afetada. Por quê? As pessoas não querem mais pregar seu pecado. As pessoas não querem ver mais fora do pecado. Querem continuar muitas das vezes na igreja, cantando, pregando, vivendo e praticando o pecado. E é por isso que tem diminuído a pregação do evangelho sobre o pecado. É por isso que a doutrina do pecado tem sido detupada. Ou seja, estão tentando diminuir a importância da doutrina do pecado para com as nossas vidas. Não é que nós vamos pecar, que nós devemos fugir do pecado. Porque o pecado traz consequências negativas na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que anda na praia do pecado, Deus não habita, meu Deus do céu, e não vai morar no céu. É por isso que as pessoas têm diminuído a importância dessa doutrina. E ninguém mais quer ensinar ou pregar. Mas aqui, na Escola Bíblia Dominical, nós aprendemos sim. Isso é crente que não vai para EBD, viu? Mas você que vai EBD, aprende sim sobre a doutrina do pecado. Aquilo que pode e aquilo que não pode. Meu Deus do céu! É bênção pura, se prepara aí, viu? Só estamos apenas iniciando a lição de número 2. Agora vamos para o nosso textuário, onde está escrito. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, entenda o seguinte, viu? Ninguém, nenhum ser humano vai se justificar pelas suas ações, sabe? Pelo seu comportamento, pelas suas obras. Ninguém é justificado pelas suas obras. Em outras palavras, ninguém é merecedor, é digno da salvação. Ah, pastor, mas ora o dia todo. Ah, pastor, ninguém é merecedor por ação própria, pelas suas obras. Ninguém é justificado. Somos justificados pelo amor de Cristo Jesus. Somos justificados através da cruz de Cristo. Somos justificados através do sangue de Jesus. Isso sim garante a nossa salvação. É por causa de Jesus que nós seremos salvos. É por causa dele. Amém? Vamos para a nossa verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Irmãos, não tem pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Claro, é que tirando a vacina contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, se essa pessoa peca diretamente contra o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai convencer esse homem do pecado? É por isso que ele não consegue se arrepender. E se o homem não consegue se arrepender, não consegue também perdão. Amém? Entender essa diferença aí? Então, veja só. Então, o homem por si só não consegue ter seus pecados perdoados. Precisa da graça de Jesus, do amor de Jesus, da fé em Jesus, da pregação da palavra. É por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora vamos para a nossa leitura diária. Veja só. Eu recomendo você que é professor valorizar mais a leitura diária. Por exemplo, né? Ter leitura de segunda-feira até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, eu estou postando um cartaz bonito organizado para que você possa pegar esse cartaz com a leitura diária e enviar para os seus alunos. Tá bom? Lá também no meu Instagram, pegue o endereço. Se você for ver nessa leitura diária aqui, já tem uma mensagem sensacional. Por exemplo, segunda-feira, o pecado é transgredir a lei de Deus. Terça, o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Quarta, em Cristo, o pecador torna-se uma nova pessoa. Quinta, a santidade é um princípio ético moral na fé cristã. Sexta-feira, a prostituição não pode macular a sexualidade do cristão. Então, sábado, o corpo do cristão é morado do Espírito Santo. No domingo, é o título da nossa lição. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, você vai fazer o seguinte, um cartaz bonito e enviar para os seus alunos. E pode fazer pergunta. Quem entendeu? Quem pode mandar um áudio? Quem pode mandar por escrito, explicando a leitura diária daquele dia. Tá bom? Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos. E presta atenção, viu? Essa leitura aqui está forte. Vai deixar bastante claro que nós somos pecadores. Que nós dependemos de Deus. Nós precisamos da graça de Jesus. Para sermos justificados, nós dependemos automaticamente de Cristo Jesus. Sem Cristo, não tem perdão. Sem Cristo, não tem justificação. Somos totalmente dependentes de Deus para a nossa salvação. E presta atenção. A salvação é para todo mundo. Quem quiser receber a salvação, basta aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora vamos para a nossa introdução. Veja só. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Título, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não ao bastante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares, denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Nesta introdução, destaco o seguinte. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Em outras palavras, por causa do pecado cometido por Adão e Eva, toda a humanidade sofre as consequências. Toda a humanidade já nasce com o vírus do pecado. É por isso que mesmo você percebendo crianças, já tem certa inclinação também para o mal ou para o pecado. Mesmo inconsciente. Por que isso, pastor? Por causa do pecado que nós chamamos pecado original. O que é pecado original, pastor? For pecado cometido por Adão e Eva, ainda na sua inocência. Eles não conheciam o pecado, não tinham praticado nenhum ato de pecado. Mas, no entanto, após a tentação da serpente na vida de Eva, e acabou cedendo o pecado, tanto Eva quanto também o seu marido. E essa consequência, esse ceder ao pecado, acabou trazendo prejuízo na vida de toda a humanidade. Independente do seu lugar, da sua idade, todo o ser humano foi afetado por esse pecado. Destaco ainda na introdução. A doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Eu tenho dito constantemente que as pessoas não querem mais ouvir palavras sobre pecado, sabe? Não querem ter mais seus pecados confrontados. É por isso que esta doutrina, chamada martiologia, as pessoas não querem mais ouvir, não querem mais estudar, não querem mais saber o que pode e o que não pode. Cada pessoa quer ser o senhor da sua vida. Cada pessoa quer mandar na sua vida fazer o que quiser, sem prestar conta a ninguém. E isso é pecado. Primeiramente, devemos entender, todo ser humano vai prestar conta das suas ações, do seu comportamento, dos seus pensamentos a Deus. Olha, todo ser humano vai ter que prestar conta a Deus das suas ações e comportamentos. Ou seja, as pessoas que vivem na prática do pecado vão sofrer as suas consequências. E eu tenho dito, o ser humano quer viver na prática do pecado, mas não quer sofrer as consequências. Mas um dia a conta vai chegar. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas um dia a conta vai chegar. Aí você pode estar se perguntando, pastor, o que significa detupação da doutrina do pecado? É enfraquecer esta doutrina. É ensinar que não é verdade, que você pode praticar o que você quiser. Que Deus não se importa com a sua vida. Deus não se importa com o seu pecado. Deus não se importa com as suas ações, o seu pensamento. Você é senhor da sua vida. Isso daí é detupar, sabe? É você inferiorizar, é você diminuir a importância dessa doutrina na vida cristã. É como se você ensinar o seguinte, não precisa ensinar nem pregar que nós devemos negar a nossa vida mesmo. Que nós devemos negar as nossas vontades. Você pode fazer o que quiser, porque Deus só quer o coração. Isso daí é detupação da doutrina do pecado. Porque você pode fazer o que quiser? Pode, mas vai sofrer as consequências. Nós estamos aqui nesta terra, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Porque nós não somos aqui desta terra. O nosso lugar é o céu. Mas para ir para o céu, precisa deixar toda a prática do pecado, toda a prática do engano. Você que quer morar no céu, então se afasta do pecado. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item 1 da nossa lição, que traz por título. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. No item 1, definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. E o seu correspondente grego, ramatia, que possui conotação de erro moral. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas, deliberadamente, acertar o alvo errado. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. E por se omitir em fazer o bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado, e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. João 3, 3 ao 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Veja só, nesse tópico 1, no item 1, destaca o seguinte. A definição do pecado. No original, tanto no hebraico, quanto também no grego, existem algumas palavras que vão definir o que é pecado. Por exemplo, destaca a seguinte palavra. Pega a caneta aí para você anotar, tá bom? Então, ratar, ratar é uma palavra no hebraico que significa errar o alvo. Em outras palavras, o que é pecado, pastor, é quando o ser humano faz aquilo que Deus não projetou, que Deus não mandou. É quando o homem foge do projeto de Deus, da vontade do Senhor. Então, pecar, de acordo com o hebraico, é errar o alvo. Quando o ser humano faz algo que Deus não mandou, ele está errando o alvo do projeto de Deus em sua vida. Essa palavra ratar, que significa no hebraico errar o alvo. Também existe no hebraico a palavra pesbar, que significa transgredir e além. Olha só, a palavra no hebraico pesbar, que significa transgredir e além. Em outras palavras, o que é pecado, pastor, todas as vezes em que o homem vai além da vontade de Deus, todas as vezes como quebra a aliança, transgride a lei, ele está pecando, está fazendo aquilo que Deus não mandou, está quebrando a sua aliança. E vou dizer o seguinte, o ser humano gosta de quebrar a aliança feita com Deus. E quando o ser humano quebra essa aliança, esse acordo, a vontade do Senhor, ele está pecando contra Deus. Amém? Também existe a palavra patar. Essa palavra no hebraico significa seduzir, abrir espaço. Olha só, patar no hebraico, que também é a palavra originada de pecado, significa seduzir, abrir espaço. Então, o que é pecado, pastor? Todas as vezes em que você é seduzido para fazer algo que desagrada a Deus, você está pecando. Todas as vezes que você vai abrindo espaço, sabe? Para mentira, abrindo espaço para inveja, abrir espaço para tudo aquilo que não agrada, o que não é da vontade do Senhor, você também está pecando. A palavra ratar significa seduzir, abrir espaço para aquilo que não é da vontade do Senhor. Também existe a palavra raá. Olha, a palavra raá no hebraico também significa pecado, e esta palavra significa romper, quebrar. Olha, romper, quebrar. Não tem por onde fugir. O que é pecado, pastor? É você quebrar os mandamentos do Senhor. É você romper a sua aliança. É você sair do projeto e da vontade de Deus. Todas as vezes em que um homem ou uma mulher sai do projeto de Deus, deixa de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade do mundo, para fazer a vontade da sociedade, para fazer a sua própria vontade. Como foi dito aqui anteriormente, na introdução, nós pecamos pela nossa própria vontade, os nossos desejos. Só que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, não são as vontades de Deus. Não é o desejo de Deus, não é a vontade de Deus para a nossa vida. E nós aqui nesta terra, precisamos fazer a vontade de Deus, e não a nossa vontade. Também no grego, existem algumas palavras que vão definir essa palavra pecado. Por exemplo, ramatia, que significa errar o alvo ou perder o rumo. Olha, ramatia pode significar errar o alvo ou perder o rumo. Quantas pessoas já estiveram na sua igreja, cantando, pregando, falando de Jesus, sendo usado. Mas, no entanto, essas pessoas perderam o rumo. Começaram a ir para lugares que não deveriam ir. Começou a ter conversa que não deveria ter esse tipo de conversa. Começou a ver o que não deveria ser visto. Começou a ouvir o que não deveria ser ouvido. E começaram agora a perder o rumo. Então, pastor, o que é pecado? É perder o rumo. É sair do projeto de Deus. Também, no grego, a palavra pecado pode ser anomia ou anomos, que significa sem lei. Olha, a pessoa que quer viver sem lei, quer fazer suas próprias leis, a sua própria vontade, essa pessoa também está pecando. porque a palavra pecado, no grego, significa anomia ou anomos. Em outras palavras, sem lei. Qualquer pessoa que não quer seguir uma lei, não quer seguir a lei de Deus, a vontade de Deus, a doutrina de Deus, essa pessoa também está pecando. porque ela quer viver sem lei. Vou te perguntar o seguinte, viu? Não é isso que está acontecendo com a sociedade? A sociedade está querendo viver sem lei. Não quer fazer a vontade do Senhor. Querem fazer as suas próprias vontades. Querem estar cumprindo com os seus desejos. E você sabe que a inclinação do mal está em nosso coração. E nós precisamos mortificar, lutar constantemente para que os desejos, o nosso pecado, podem ser mortificados em Cristo Jesus. Também, a palavra pecado no grego pode ser planal, que significa aquele que desgarra. Olha, aquele que desgarra. Estava agarrado em Cristo Jesus. Estava agarrado às doutrinas bíblicas. Estava agarrado à lei de Deus. Mas quando pensar que não, ele desgarra. Ele solta da lei de Deus. Ele deixa de pôr o culto. Ele deixa de ler a Bíblia Sagrada. Ele deixa de orar. Ele deixa de buscar o Senhor. Ele quer viver a sua própria vida. Eu já sou grande. Eu posso fazer o que quiser. Eu sou o Senhor da minha vida. E isso que é ensinado da sociedade. O que é isso? Se desgarrar da presença de Deus. Se desgarrar do aprisco. E quem se desgarra do aprisco está pecando. Porque vai passar por lugares que não deveriam passar. Vai fazer coisas que não deveriam fazer. Meu Deus do céu, viu? Pastor, com a definição de pecado, é sair do projeto de Deus. É fazer as coisas que não agradam a Deus e que Deus deixou bastante claro. Não faça, não toque, não veja, não peque, não ouça. Essa é a vontade da sua vida. Nós estamos aqui para obedecer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Como comentarista colocou aqui, pecado trata-se da rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Observe a palavra. Viva a palavra. Medita na palavra. Pois assim você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Destaco aqui ainda, segundo o autor, o pecado afasta o homem, pois ele está pecando contra o próximo e também muitos pecados são metidos por omissão. Acaba não fazendo o bem. E quando você deixa de fazer o bem, você também está pecando. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, viu? E o pecado, irmãos, vai tornar o homem degenerado. O pecado vai tornar o homem distanciado da presença de Deus. uma dívida muito grande que as ações do homem não podem pagar. Presta atenção, o pecado faz com que o homem contraia uma dívida que ele próprio não tem comissão de pagar. E essa dívida é contraída com o próprio Deus. Olha, e para pagar essa dívida, Deus enviou Jesus Cristo, seu filho, para pagar essa dívida. E qualquer pessoa que quer pagar sua dívida diante de Deus por causa do pecado, só precisa acertar a Jesus Cristo, entregar sua vida, andar em novidade e permitir que esse Jesus possa transformar, regenerar, lhe mudar enquanto homem, enquanto pessoa. A intenção de Jesus é transformar o teu ser, transformar a tua vida. Você quer? Você já foi transformado a pastor? Eu estou aqui antes da igreja, mas tem coisa que precisa melhorar, viu? Receba a transformação de Deus, deixa o Espírito Santo habitar e transformar o teu ser cada vez mais. Meu Deus do céu, só estamos apenas começando, viu? Se prepara. Vamos agora para o nosso primeiro tópico, o item 2, que traz por título A Universalidade do Pecado. Veja só. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, e dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, 16 ao 17. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade, Gênesis 3, 9 ao 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, Romano 5, 12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem do pecado, Salmo 51, 5. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana, Romano 7, 14 ao 24. Em consequência disso, todo o ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte, Romanos 3, 26 e 6, 23. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo, Romanos 3, 24, 2 Coríntios 5, 17. Nesse segundo tópico, o destaco, o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Presta atenção no seguinte, Adão e Évermos foram criados sem pecado algum, totalmente perfeito, mas, no entanto, com livre-arbítrio, para que pudesse escolher tomar suas decisões. Muitas pessoas chegam até a criticar essa questão do livre-arbítrio, porque diz o seguinte, para que Deus deu o direito de escolha? Porque Deus não queria que os seus adoradores fossem por obrigação, você tem que adorar a Deus porque você quer voluntariamente. As pessoas perguntam, pastor, o que é livre-arbítrio? É o direito, é a autoridade que Deus lhe deu para você escolher. Você pode escolher o que você quiser, se vai ser salvo, se não vai ser salvo, se quer as bênçãos do Senhor ou não quer as bênçãos de Deus, se vai obedecer ou Deus obedecer a vontade do Senhor. Você tem a oportunidade de escolher aquilo que você quiser, mas também, de acordo com a sua escolha, ou você vai ter os benefícios, ou você vai ter as bênçãos do Senhor, ou você também será castigado, mas tudo isso, a decisão é sua. Livre-arbítrio, é a oportunidade que Deus lhe deu de escolher aquilo que você quiser, mas depois também, você terá as consequências, sejam positivas ou negativas. Por exemplo, você escolheu a Cristo, sabe o que isso quer dizer? Que você vai ser salvo. Você tem escolhido rejeitar o pecado, sabe o que isso quer dizer? Você tem feito a vontade do Senhor, e por isso vai morar no céu. Mas as pessoas que no seu livre-arbítrio escolheu rejeitar a Deus, desprezar a Deus, trocar a Deus por qualquer coisa, irmãos, tem pessoas escolhendo o pecado, uma música, a fama, o dinheiro, a prostituição, muitas pessoas têm deixado de estar na presença de Deus por causa da sua deste mundo, mas isso é um direito de cada um. Você escolhe aquilo que você quer, mas depois terá as consequências. E Adão e Eva viveram na inocência. Eles foram criados sem pecado algum, mas, no entanto, tanto Adão como Eva preferiu pecar, preferiu desobedecer a Deus por causa da sua curiosidade, por causa dos seus desejos e a sua vontade. Eles desejaram comer da árvore, do conhecimento do mal e do bem, e assim fizeram. Eles cederam à tentação que foi ocasionada pela serpente. Eles cederam à tentação. Presta atenção, ser tentado não é pecado. Mas quando você cede à tentação, aí sim, você está cometendo um pecado. Destaco aqui ainda, assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecados. Não tem para onde fugir. Qualquer pessoa que nasceu da concepção humana, de um homem para uma mulher, essas pessoas já nascem no pecado. Em outras palavras, já nascem com vírus do pecado. É por isso que precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo Jesus. Mas, pastor, como assim? Uma criança não tem pecado. Uma criança não tem consciência do que é certo e o que é errado. E como é que esta criança tem pecado? Ela tem pecado. É o que nós chamamos o pecado original. Após a queda de Adão e Eva, foi contraído esse pecado. E como toda geração, presta atenção, toda geração nasce de Adão e Eva, logo, todos nascem também pecadores. São pessoas que têm o vírus do pecado. E esse vírus do pecado fica agindo a vida do homem por todo o tempo. Por isso, se fez necessário Cristo Jesus viver como homem, ter nascido não da concepção de um homem para com a mulher. Por isso que Jesus Cristo não nasceu da concepção do homem para com a mulher. Porque, se não, nasceria também do pecado. Por isso, Jesus tem autoridade, presta atenção, por isso que Jesus Cristo tem autoridade para perdoar o pecado. Por isso que Jesus teve autoridade de morrer na cruz do Calvário. E através da sua morte, já que ele não teve pecado nenhum, oferecer sua vida para a remissão dos nossos pecados. É por isso que nós estamos libertos. É por isso que nós temos a nossa salvação. É por causa de Cristo Jesus. Porque o ser humano por si só não tem condição alguma de justificar. A tendência é nós queremos pecar. A tendência é nós queremos desobedecer ao Senhor. Mas por causa de Cristo Jesus nós obedecemos. Por causa do poder da regeneração, da purificação, da santificação, da transformação, hoje estamos libertos do pecado em nome de Jesus. Claro, que às vezes o pecado vai bater em nossa porta. Mas se nós tivermos uma vida consagrada a Deus e vivemos no Espírito, vamos dizer não ao pecado e sim para Cristo. Logo, a única forma que a humanidade tem de escapar, de fugir do pecado, é se aproximar de Deus, se aproximar de Cristo Jesus. Presta atenção, quanto mais próximo você ficar de Cristo, mais forte vai estar. Eita, mais coragem vai dizer não ao pecado. Mas também, quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais longe você ficar de Deus, a tendência é você aceitar o pecado e as propostas do inimigo. Agora vamos para o nosso primeiro tópico e o terceiro item que traz por título corrupção total. Veja só. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Romanos 3, 10 ao 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Gênesis 6, 5. Romanos 5, 19. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Romanos 8, 7, 8. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do espírito. João 16, 8. Sem essa ajuda divina ninguém pode ser transformado. Tito 3, 5. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Romanos 2, 4. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Romanos 3, 24, 25. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e devidamente ofertada. Romanos 6, 23, Efésios 2, 8 ao 9. destaque aqui nesse tópico, corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Não tem para onde fugir, irmãos. O ser humano é pecador em todas as áreas da vida. Muitas das vezes, precisa lutar por seus desejos à sua vontade. É uma luta constante, porque a tendência é o nosso corpo desejar o pecado. a tendência é a nossa alma desejar aquilo que não agrada o Senhor em todas as áreas da nossa vida, na questão moral e espiritual. Por exemplo, você prefere passar o dia todo no celular ou lendo a Bíblia Sagrada? Olha! Você prefere passar o dia todo orando ou assistindo? Coloque aqui nos comentários por gentileza. Por que isso? Porque o nosso corpo, irmãos, não quer buscar as coisas de Deus. O nosso corpo nunca está sujeito à vontade do Senhor por causa do pecado da raça humana. por causa do nosso pecado. Cada vez mais que o seu humano vai pecando, vai pecando, ele vai se distanciando do Senhor e praticando as coisas que não agradam a Deus e isso dará consequências na sua vida. O comentarista destacou aqui essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. É por isso, irmãos, que acontece a atuação do Espírito Santo. Presta atenção aqui agora, viu? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça, e do juízo. Em outras palavras, o homem por si só não vai reconhecer os seus erros. O homem por si só não vai reconhecer os seus pecados e as suas falhas. Precisa que o Espírito Santo venha convencê-lo do pecado. É por isso que a missão da igreja é pregar o Evangelho. Pois a Bíblia Sagrada diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. A partir do momento que essa pessoa está ouvindo a palavra de Deus, vai nascer fé nele. Ele vai começar a crer na palavra, crer na libertação, crer na transformação. E a partir desse momento, ele abre o coração para que o Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, da sua prática que ele está cometendo, que não agrada a Deus. Mas o homem por si só, olha, preste atenção, mas o homem por si só não consegue chegar a Deus. Precisa da atuação do Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Dizendo o seguinte, você está errado. Não faça isso não porque eu não agrado o Senhor. O Espírito Santo fala no nosso coração. Não assiste certas coisas, não. Não veja determinadas coisas. Não fale isso não porque eu não agrado a Deus. Então o Espírito Santo começa agora a nos convencer do pecado, das coisas que agradam a Deus e das coisas que não agradam. Agora tem muitas pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, mas não dá lugar, não pratica. Não adianta você saber o que deve ser feito. Nós precisamos praticar a palavra. Não adianta cantar bonito, pregar bonito, ter conhecimento teológico. Se você não pratica a palavra, é por isso que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Dando seguimento, vamos agora para o nosso segundo topo. Mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Preste atenção, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slide, vídeo, chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, todos esses materiais nós estamos enviando para quem é membro do canal, mas no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Quem tiver interesse em ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se você quiser também, na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, vou deixar o link para que você possa entrar nosso grupo de informações referente a ser membro do canal e assim receber os nossos materiais. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Agora, sem demora, vamos para o nosso segundo tópico que traz por título, As Teologias Modernas, no IT1, Teologia do Pecado Social. Veja só. A tese do pecado social remota os concílios católicos de Medley, 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível de moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social, estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. Mateus 23, 27 e 28. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Destaco nesse tópico aqui o seguinte, a tese do pecado social remonta os concílios católicos de Medellin, na Colômbia, e também Poeba, no México. Presta atenção no seguinte, os concílios católicos foram reuniões que tiveram na Igreja Católica para tratar alguns problemas. Dentre eles, se destacou isso daqui, a seca do pecado social. bastou o que esse talho de pecado social. Existem pessoas que argumentam o seguinte, que as pessoas pecam por causa da própria sociedade, por causa do ambiente. Para você ver, a pessoa pobre, de acordo com essa teologia ou esse pensamento, só peca por causa do seu meio social, porque não tem condições financeiras, porque não tem tudo aquilo que deseja, é opressora, é humilhado e acaba pecando. Presta atenção? Então a culpa do pecado não está na pessoa e se no ambiente que ela vive. É por isso que o tema da nossa lição é de subimportância, a deturpação do ensino bíblico do pecado. Por que isso, irmãos? Não tem nada a ver com bíblia sagrada. Você está entendendo? Está tirando a responsabilidade do ser humano e colocando no ambiente, colocando na sociedade. E eu pergunto o seguinte, e as pessoas ricas que tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, não pecam? Será que só quem peca são as pessoas pobres? Nós sabemos que não. O pecado é um vírus que está em toda a humanidade, independente da sua condição moral, social e espiritual. Com esse pensamento acerca do pecado social, em que a pessoa só peca por causa do meio em que vive, aí traz os problemas sociais, econômicos e assim por diante. Está tirando a responsabilidade do homem. O ser humano peca por causa dos seus desejos, por causa da sua vontade. Não é porque você mora num lugar humilde que você vai ser pecador, não é porque você não tem dinheiro que você precisa roubar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com a sua natureza, com o seu caráter, com a sua formação. Por isso, que precisamos procurar solução em Cristo. Nós sabemos das nossas limitações, das nossas dores, das nossas fraquias. O ser humano precisa de Deus para que possa vencer o pecado. Mas o pecado é ocasionado por causa das nossas vontades e desejos, e não por causa do meio em que nós vivemos. claro também que as pessoas podem ser influenciadas. Isso acontece. O meio onde você vive pode influenciar você a pecar. Isso é verdade. Por isso que nós devemos saber com quem nós andamos, com quem nós conversamos. Mas nós pecamos por causa da nossa vontade. Foi dito. A serpente ofereceu o fruto a Eva. Eva aceitou da serpente o fruto porque ela já queria se alimentar daquele fruto. O inimigo pode nos seduzir. O inimigo pode utilizar de isca para que nós venhamos pecar. Mas o ser humano só peca se ele quiser. O comentarista colocou aqui o seguinte. Qual seria então a solução do pecado de acordo com esse pensamento do pecado social? Veja só. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Meu Deus do céu. Santa ignorância, viu? Você está entendendo? Tem pessoas que acreditam que se não existisse pessoas pobres no mundo não haveria pecado. Será que é verdade? Será que as pessoas que têm condições financeiras não pecam? Será que as pessoas que têm poder aquisitivo não pecam? Claro que sim, porque o pecado é um vírus que está na raça da humanidade. Cada vez mais, o ser humano tem que estar no pecado e estão colocando desculpa continuando o pecado. Você não tem culpa nenhuma não. Você é inocente. Você está assim por causa da sociedade. você não teve espaço. Você não teve oportunidade. Quantas pessoas não tiveram oportunidade por causa do pai, por causa da mãe, mas cresceram na vida? Quantas pessoas não precisaram se humilhar a ninguém? Quantas pessoas conseguiram crescer na vida? Presta atenção. Conseguiram crescer na vida pelos seus próprios méritos, pela sua conquista, pelo seu trabalho. Assim acontece na vida de qualquer um. Mas com relação ao pecado, precisamos reconhecer as nossas limitações. porque a pessoa pode até conquistar os seus sonhos, mas se viver no pecado, não vai morar no céu. Agora vamos para o nosso segundo tópico e o segundo item que traz por título Teologia da Libertação. Você já ouviu esse nome. Veja só. A Teologia da Libertação tem a afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado nas doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cúnio emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma das suas vertentes é a Teologia da Missão Integral, TMI. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus, então, transforma-se o evangelho em inconformismo, cristianismo e assistencialismo. 1 Coríntios 15, 19, Filipenses 3, 18 ao 20. Presta atenção aqui agora que eu vou destacar alguns pontos importantes, tá bom? Acerca da Teologia da Libertação. foi colocado aqui. A Teologia da Libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx, o qual tem um foco em libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Em outras palavras, Karl Marx pregava que o grande culpado do pecado ou das coisas erradas era a própria sociedade, que oprimia as pessoas carentes, oprimia as pessoas mais pobres e a verdadeira libertação viria dessas pessoas se libertarem dessa opressão. logo, o culpado do mal do mundo é a própria sociedade que acaba oprimindo uns aos outros. Acabou pregando essa teologia da libertação. O que isso quer dizer? A libertação da opressão da sociedade onde a pessoa mais pobre tem que se libertar da pessoa mais rica, das pessoas que tem condições, que acaba oprimindo essas pessoas. Por isso, é uma libertação agora social onde essas pessoas mais pobres não deveriam respeitar as ordens, respeitar os direitos do outro. Deveria tomar, lutar para conquistar as terras, conquistar a população, conquistar a sociedade para tomar o poder através da força. Logo, é ensinado que o estudo teológico não deve estar sentado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas sim na indignação social para libertar o homem da justiça social, econômica e cultural. se você for analisar aqui, assemelha-se o mesmo pensamento que tinha o povo de Israel, o qual o povo de Israel estava esperando Jesus Cristo o libertador, aquele que viria libertar Israel da opressão de Roma, o qual Israel não seria necessário mais ficar pagando imposto, ficar aceitando as ordens de Roma. Israel estava à espera de um líder que fosse libertado da opressão romana, do mesmo pensamento também que tem Karl Marx, que tem Leonardo Bob, que tem aqui Gutierrez também, o qual a libertação social, o ser humano precisa se libertar socialmente, ninguém pode oprimir ninguém, ninguém pode mandar na vida de ninguém, cada um cuida da sua própria vida. Isso aqui é o que nós chamamos da teologia da libertação, onde cada um pode cuidar da sua própria vida, ninguém precisa prestar conta a nada e nem a ninguém, e nós sabemos que não é assim, por que não é assim, pastor? Porque nós estamos aqui nesta terra e nós estamos sujeitos a autoridades, autoridades políticas, devemos nos respeitar, autoridades religiosas, autoridades morais, por exemplo, nós precisamos tomar conta da nossa vida, o nosso tratar, o nosso cuidar, o nosso relacionar com o outro, precisamos tomar bastante cuidado para não ofender ninguém, claro que sim, porque nós somos cristãos em Cristo Jesus. Por isso que essa ideia da teologia da libertação na verdade vem para libertar as pessoas do pensamento, libertar essas pessoas do conceito teológico, das questões bíblicas, é por isso, irmão, que esse povo não gosta que você lê a Bíblia, esse povo não quer que você adquire conhecimento teológico, porque o conhecimento teológico vai te dar prudência, o conhecimento teológico vai fazer você se afastar do pecado e não da sociedade, o grande problema da humanidade não está na sociedade em si, e sim na prática do pecado, quando o homem resolve abandonar a Deus e invader suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e nessa teologia da libertação, o grande culpado do pecado é a própria sociedade, por isso, o ser humano tem que se libertar da sociedade, se libertar da igreja, para que para a igreja, pelo amor de Deus, já que a igreja oprime, esse o pensamento, já que a igreja regula a sua vida, já que a igreja lhe disciplina, coloca você em ordem, para que, pelo amor de Deus, ser oprimido pela igreja, e na verdade, irmãos, igreja é bênção pura, eu falo igualmente, o somista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, estar na casa de Deus, irmãos, não pressão para ninguém, obedecer a palavra de Deus, não pressão para ninguém, nós estamos fazendo a vontade de Deus, e as pessoas que fazem a vontade de Deus, são abençoadas por ele, quero saber o seguinte, você tem conseguido fazer a vontade de Deus, você tem rejeitado o pecado, tem lutado, irmãos, o que eu vou dizer, eu tenho lutado para vencer, a batalha é grande, mas vamos vencer em Cristo Jesus, você crê, deixa aqui nos comentários, por gentileza, um brado de glória, vamos vencer, agora vamos para o nosso segundo tópico, e o terceiro item, que ele traz por título, liberalismo teológico, veja só, após a reforma protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada, acima da revelação divina, como resultado disso, a inspiração, inerrância, e infalibilidade, das escrituras, são questionadas, os milagres e o sobrenatural, são considerados mitológicos, as doutrinas, as doutrinas da fé, são reinterpretadas, e ressignificadas, troca-se a mensagem, da salvação, de arrependimento, confissão de pecados, e mudança de caráter, por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social, pelo paradigma do marxismo, assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso, é propagado, e toda experiência espiritual, é considerada válida, o ideário da teologia liberal, é de oposição, às antigas doutrinas bíblicas, que se fundamentam, na revelação das escrituras, segundo Timóteo 4,3, É que agora, meus irmãos, que você vai entender, o projeto que é feito, para destruir, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra do Senhor, por que isso? Toda essa teoria, esse pensamento, vem para aqui agora, para desfazer, a palavra de Deus, diminuir, a palavra do Senhor, colocar a verdade, como não verdade absoluta, como se tudo é relativo, por exemplo, é ensinado, que não existe, uma verdade absoluta, aquilo que é verdade, para mim, pode ser uma verdade, para você, e assim por diante, e na verdade, isso é mentira, porque a Bíblia Sagrada, ela é a verdade, você pode acreditar, pode não acreditar, mas isso não vai diminuir, a Bíblia Sagrada, enquanto verdade, e esse pensamento, da questão do, liberalismo teológico, vem desacreditar, diminuir, a inspiração, da Bíblia Sagrada, vem colocar a Bíblia Sagrada, como antiquada, como atrasada, precisa ser reformada, estruturada, já está desatualizada, precisa ser atualizada, a Bíblia Sagrada, tudo isso, vamos ver, para desfazer, desfazer a palavra de Deus, para diminuir a palavra do Senhor, por isso que é colocada a inspiração em dúvida, será que foi Deus que inspirou, será que tem texto que foi Deus, não foi Deus, será que não foi o apóstolo, não foi as pessoas, então acaba desacreditando na Bíblia Sagrada, e fazendo com que muitas pessoas pensem, que a Bíblia Sagrada é um livro comum, e na verdade não é, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, eu, por exemplo, já ouviu alguns pregadores falando o seguinte, a Bíblia Sagrada fechada, é um livro, mas aberta é a palavra de Deus, você já ouviu algum pregador falando sobre isso? Está errado, é mentira, a Bíblia Sagrada, aberta é a palavra de Deus, fechada é a palavra de Deus, você crer é a palavra de Deus, você não crer, ela é a palavra de Deus, independente que você goste, que você não goste, ela continua sendo a palavra de Deus, ela fechada não é um livro não, ela é a palavra de Deus, e precisa ser respeitada e praticada cada vez mais. O comentarista colocou aqui, a inspiração e inerrância, a infalibilidade das escrituras, são questionadas os milagres, e o sobrenatural são considerados o mitológico, as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas, tudo isso para diminuir a credibilidade da Bíblia Sagrada, mas eu digo o seguinte, eu creio na Bíblia Sagrada, eu acredito, eu creio, eu vivo, eu prego a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus, ela conta muita coisa da minha vida, tudo aquilo que nós precisamos saber para ser salvo, está na Bíblia Sagrada, é por isso que nesse liberalismo teológico, muitas pessoas têm trocado a pregação da palavra de Deus, a genuína pregação, porque hoje nós estamos ouvindo, é muito massageando o ego, receba, tome, é tua, tua bênção vai chegar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar, por que varão, pelo amor de Deus? O que tu tem feito aqui nesta terra para Deus te exaltar? Mas todo mundo quando recebe essa palavra, oh meu Deus, começa a chorar, de que varão? Tu ora quantas vezes por dia? Tu consegue a sua vida? Tu jejua quantas vezes por dia? Pelo amor de Deus! Quantas vezes tu jejua por semana? O que você tem feito para Deus te exaltar? Orando 5 minutos por dia? Pelo amor de Deus, vigia a terra, abra o olho, pelo amor de Deus, mas hoje as mensagens, irmãos, é para massagear o ego, os pregadores falam aquilo que você quer, por isso que o metalista colocou aqui, olha, troca-se a mensagem de salvação, de arrependimento, confissão de pecados, mudança de caráter, por uma visão progressista, que enfatiza a transformação social, pelo paradigma do marxismo, ou seja, a libertação, faça o que você quiser, por que você é dono do seu ser, essa é a pregação teológica que tem acontecido, o ser humano, ele tem um Deus dentro de si, ele precisa se descobrir, se libertar, por que quando o homem se libertar por si só, ele vai ser senhor da sua vida, isso é mentira, meus irmãos, cada vez mais, as pessoas que pensam dessa forma, estão se afundando no pecado, e se afastando de Deus, já quero saber o seguinte, se inscreveu no canal, deixou seu like, está gostando, por gentileza, venha fazer parte da nossa família, vou aproveitar essa oportunidade, antes de iniciar o nosso terceiro tópico, lhe fazendo o convite, viu, preste atenção, estamos lançando a nossa segunda turma, do curso para professores da IBD, quem tiver interesse em tomar o nosso curso, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo, ou se quiser também, você pode entrar na descrição desse vídeo, que vai ter o link, para que você possa entrar no nosso grupo, referente ao curso para professores, preste atenção, quem estiver no nosso grupo, vai comprar o curso em promoção, viu, para mais informações, me chama no WhatsApp, ou entra no nosso grupo de informações, para participar do nosso curso, para professores da IBD, a primeira turma foi em janeiro, foi bênção pura, e estamos abrindo a nossa segunda turma, agora sem demora, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título, a normalização do pecado, no item 1, crise ética e moral, veja só, em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa, denomina-se ética, 1 Pedro 1,5, e a prática dessa conduta, recebe o nome de moral, nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos, reflete o caráter de um cristão, Romanos 12,2, porém, o conceito deturpado, e relativizado do pecado, resulta em desvio e falha de caráter, segundo Timóteo 3,5, desse modo, a sociedade, deixa de ser eticamente sólida, e se torna moralmente desajustada, Abacuque 1,4, dessa crise de integridade, enrompe ações incompatíveis com a fé bíblica, Romanos 2,21,22, temas progressistas, violam a ética e a moral bíblica, e passam a ser normalizadas, tais como, a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas, 1 Samuel 2,6, Romanos 1,27, 1 Coríntios 6,15,19. Destaco nesse terceiro tópico no IT1 o seguinte, em termos gerais, valores que regulam a conduta de uma pessoa, denomina-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Irmãos, nós estamos realmente numa crise moral, onde as pessoas nos querem praticar o pecado, onde as pessoas querem fazer da sua vida, o seu meu prazer, querem viver na prática constante do pecado, como eu tenho dito, sem prestar conta a ninguém. Marido não está preocupado com esposa, esposa não está preocupado com marido, pastor, redes sociais, é tanta coisa, irmãos, que tem mexido com a nossa vida. Nós começamos a achar aquilo que era pecado no passado, como se fosse verdade. Nós começamos a pensar que aquilo que era pecado no passado, não é pecado mais agora, por causa dessa crise moral. Nós começamos a aceitar as coisas, que é pecado, como se fosse verdade, por causa das mídias, das redes sociais, dos artistas, que começam a colocar essas práticas pecaminosas, como tudo normal. E você que prega a conta, e você que ensina a conta, e você que não pratica, é tido como antiquado, quando a pessoa está passada, que está fora da moda, fora da sociedade, que vive em outro mundo, que vive em outro planeta. Irmãos, assim deve ser nosso comportamento mesmo. Nós não podemos andar como a sociedade vive. Nós não podemos andar como a sociedade anda. Nós não podemos ter as mesmas práticas. Se nós pregamos a verdade, nós pregamos o que está na Bíblia Sagrada, nós precisamos viver. Mas qual o grande problema de hoje? É que muitas das vezes, preste atenção, meus irmãos, muitas das vezes, você que é cristão, muitas das vezes prega, que tem que andar em santidade, mas você não vive. Nós pregamos que é necessário rejeitar o pecado, mas quanto de nós tem rejeitado o pecado, tem se afastado do mal? Porque a Bíblia Sagrada é de prática. Não adianta você pregar alguma coisa, e você não viver aquilo que você prega. E a sociedade tem observado isso, que com esses ensinamentos, esses pensamentos, tem entrado na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. E nós, aos poucos, estamos deixando de fazer o padrão bíblico. É por isso que esta lição vem despertar você, para que você possa estar firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor. É por isso que cada vez mais, a sociedade, e muitas pessoas das igrejas também, já tem muitos pastores pregando isso, acabam abrindo as portas para o pecado, como foi colocado aqui, olha, temas progressistas, viola ética, moral, bíblica, e acabam sendo normalizados. Tais como a imoralidade sexual, o aborto, e o uso de drogas ilícitas, tudo isso, a sociedade, já está querendo que seja aprovado. Para que cada pessoa, você querendo, você pode praticar. O que isso faz? Só que esse ensinamento, esse ensino progressista, vai de encontro com a palavra de Deus. E você que é cristão, não pode concordar com isso, não pode aceitar isso. Precisamos ensinar, pregar a verdade constantemente. Cada pessoa faz o que quiser, mas depois vai prestar conta, dos seus atos a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, e o segundo item. Lembrando que a nossa dinâmica está no final desse vídeo, viu? Veja só, terceiro tópico, segundo item, traz por título, Imoralidade Sexual. Veja só. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1, 24. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, e normaliza-se a homossexualidade. Romanos 1, 26 a 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Romanos 6, 12. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, e a erotização da infância, promovem luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída, e a doutrina da santidade é negligenciada. Hebreus 13, 4. Nesse terceiro tópico, o segundo item, destaca o seguinte, a deturpação da doutrina bíblica do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Porque é isso que o povo quer, irmãos. O povo não quer se preocupar com Deus, se preocupar com a palavra do Senhor, sabe? As pessoas querem ser senhor da sua própria vida, mas também não querem sofrer as consequências, querem fugir das consequências dos seus atos. Isso é meter o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas ninguém quer prestar conta a Deus dos seus atos e das suas atitudes. É por isso que esse avanço da deturpação da doutrina do pecado, onde não pode ser mais pregado sobre o pecado, a verdade bíblica não pode ser mais pregado, é que nós estamos vendo o avanço do pecado em todas as áreas da nossa vida. Desde a infância, daquela juventude, adolescência, eles estão cada vez mais entrando mais cedo nas práticas da imoralidade, nas questões da sexualidade. E nós, enquanto cristãos, precisamos nos posicionar, precisamos ensinar a verdade, instruir os nossos filhos, os nossos alunos, a meditar na palavra do Senhor e rejeitar o pecado. Porque quando nós temos a certeza, o pecado vai bater na porta de qualquer pessoa. O pecado bate na porta de qualquer pessoa. Mas nós precisamos ter sabedoria para dizer não àquilo que ofende a natureza de Deus, aquilo que não provém do Senhor. Pastor, isso é fácil? Não é fácil, não. Mas em Cristo, nós podemos vencer. Por isso que o comentarista colocou aqui o seguinte, em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, onde cada pessoa faz o que quer com o corpo, banaliza-se o sexo pré-jugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Você está entendendo? Então, jovens não terem sexo antes do casamento acabam sendo banalizados. Podem praticar sim, para que a sua opressão, seja uma coisa natural do corpo, o seu corpo pede, porque você vai se oprimir por causa da igreja, por causa da religião, por causa do seu pastor, se liberte da opressão religiosa. Você está entendendo um pensamento? Em que as pessoas que pregam contra o pecado, pregam a necessidade, irmão, de rejeitar o sexo antes do casamento, acabam sendo taxadas como antiquados, pessoas que estão ultrapassadas. E esse é o pensamento da sociedade. É isso que seus filhos têm visto nas redes sociais, têm visto também na faculdade. Por isso, irmão, vamos ensinar a palavra, vamos meditar na palavra, vamos tentar colocar essa palavra em nosso coração, para que também possamos ensinar o outro. Foi colocado aqui ainda, o pecado é tolerado, a família é desconstruída, e a doutrina da santidade é negligenciada. Mas isso não pode acontecer na igreja. A sociedade, irmão, que anda distanciado, senhor, que anda distanciado. Mas a igreja? A igreja não. Então, você que vai morar no céu, você que tem buscado, senhor, você que tem o Espírito Santo, anda praticando os mesmos pecados, as mesmas atitudes, que a pessoa não é cristão, não pode, nós não podemos aceitar isso, irmão. Nós precisamos pregar, ensinar a verdade, para que as pessoas possam ser influenciadas. Nós que somos cristãos, devemos influenciar as pessoas, e não as pessoas estarem nos influenciando. Mas eu tenho dito, o ensinamento da sociedade, o ensinamento nas escolas, é tudo o contrário ao padrão bíblico, onde os jovens fazem o que querem com o seu corpo, onde o jovem leva a sua namorada para dormir na casa dos seus pais. Isso é tudo o normal, independente da idade, do posicionamento, ninguém precisa casar ninguém, pode ter duas mulheres, dois maridos, só o sangue de Jesus. A igreja precisa ensinar a verdade, precisa pregar a verdade, mas mais do que isso, precisa viver a verdade. E viver não é fácil não, viu? Pregar até é fácil pregar, ensinar é até fácil ensinar, mas viver a verdade, mas você tem o Espírito Santo de Deus, Deus fala com você, Deus consola a tua vida, Deus tem interesse em participar da tua vida, e te ajudar nas tuas dores, nas tuas aflições, irmãos. Irmãos, fala de liberdade, fala de libertação espiritual, é algo muito difícil, mas é possível, Cristo Jesus liberta o pecador, Cristo Jesus tira todo o desejo do pecado, nós somos santificados e purificados, mas para isso, precisamos orar e buscar a Deus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, e o terceiro item, que ele traz por título, A Desacralização da Vida. Veja só. As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Gênesis 1, 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. Segundo a Pedro 1, 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Efésios 5, 29. Não obstante, a vulgarização do pecado, fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O eslogan, meu corpo, minhas regras, reivindica o peseu do direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanada. 1 Coríntios 6, 19. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Romanos 1, 25. Destaco nesse terceiro tópico, terceiro item, o seguinte. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Em outras palavras, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem tirar a sua própria vida. Ah, pastor, mas a vida não é da pessoa? Não, a vida é de Deus. Foi Deus que deu, e o único que tem autoridade para tomar e dar vida é o nosso inútil. Mas hoje, esses ensinamentos, cada vez mais, têm influenciado as pessoas a tirar a sua própria vida. É, por causa dos conceitos, os ensinamentos que são colocados. Também, fazer o que quiser com o seu corpo. Já que o corpo é seu, ninguém deve interferir em nada. Você faz aquilo que você quiser. Pode se prostituir, pode se cortar, pode tirar, pode fazer o que quiser, porque você não vai prestar conta a ninguém. Esse assinamento tem sido pregado, ensinado em muitos lugares, nas faculdades, nas escolas, mas nós, enquanto a igreja, precisamos nos posicionar e pregar contra o pecado, pregar contra a imoralidade, pregar contra o aborto, pregar sobre toda a prática ilícita que tem aí nessa sociedade. Precisamos mostrar o que é verdade e o que é mentira, o que podemos e não podemos fazer. Mas eu tenho dito, principalmente na prática. Pois todo seu irmão tem a missão com relação ao seu corpo de cuidar, alimentar e preservar. Porque essa foi a missão que Deus nos deu de cuidar, preservar, alimentar o nosso corpo. E aquele que não faz, preste atenção, aquele que não cuida, aquele que não zela do seu corpo, está pecando contra Deus. Você, por exemplo, que é cristão, você é triplo do Espírito Santo. O que é que você tem feito com o seu corpo? Qual cuidado que você tem dado ao seu corpo? Deixa aqui nos comentários. Você é triplo do Espírito Santo e tem a missão de cuidar, zelar, preservar, alimentar o seu corpo. Mas em muitos lugares, em muitas redes sociais também, televisão também, tem sido pregado o seguinte, o slogan, meu corpo, a minha vida. Ou seja, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso é verdade, pastor? Não. O corpo é seu sim. Nós somos mordonos de Deus. Estamos aqui nessa terra, irmãos, para administrar aquilo que Deus colocou em nossa mão. Por exemplo, o nosso corpo. Mas o nosso corpo é do Senhor. A nossa alma é de Deus. O nosso espírito é de Deus. Tudo que nós temos foi construído pelo Senhor, foi projetado por Deus. Mas, no entanto, isso não nos dá o direito. Nós somos administradores. Só que esse ato de administrar não dá o direito de ninguém tirar sua própria vida e fazer atos ilícitos. Pois quem assim o faz está indo de encontro com a palavra de Deus e terá também as consequências. É forte, viu? Calma, calma, calma. Vou pegar leve agora, viu? Vamos para a nossa conclusão, onde está escrito a relativização do pecado que o restringe à solução de pautas sociais e prejuízo da moral e, por sua vez, o exclusivismo moral em detrimento de causas sociais. Igualmente, não retrato a fé cristã. Apesar da igreja não ser apolítica e nem sensível às desigualdades sociais, o mal primário a ser combatido é o pecado inerente à natureza humana. Uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente podia as injustiças contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo e o pecado e a morte. É fé dos capítulos 6, versículo 14. Preste atenção ao seguinte, nós não somos apolíticos, em outras palavras, nós não somos contra a política. A política é a arte de governar, faz parte de administração de qualquer país, de qualquer cidade, de qualquer povo. a arte de governar. Nós não somos apolíticos, quer dizer, nós não somos contra a política, nós devemos ser a favor da política, porque a política é a arte de governar. Também, nós não somos insensíveis às questões sociais, irmãos. Nós sabemos que tem muitas pessoas passando nessa cidade por causa da opressão, sabemos disso, e nós, enquanto a igreja, precisamos ajudar essas pessoas. A saudariedade, a bondade, tem que estar em nosso coração. Mas entendemos também que a pessoa pode ser pobre, pode ser rico, o pecado bate na porta de qualquer pessoa. Não é porque você é pobre que você está sujeito ao pecado. Não é porque você não tem condições que você está sujeito a praticar o pecado. Você assim o faz por decisão própria. Da mesma forma, também a pessoa é rica. Quer dizer que a pessoa que é rica não tem condições de pecar? Claro que peca, irmãos, por causa dos seus desejos, as suas vontades. Por isso, a igreja militante, a igreja de hoje, precisa pregar contra o pecado, ensinar sobre o pecado, cantar sobre o pecado, mostrar a diferença que nós vivemos aqui nesta terra. Porque Deus nos chamou para sermos pessoas diferentes. Deus nos chamou para influenciarmos essa sociedade que tem se distanciado do padrão bíblico. Mas em nome de Jesus, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, tem uma igreja forte, constante, tem crente abençoada em nome de Jesus. Na sua cidade, no seu estado, na sua rua, no seu bairro, na sua casa, tem crente abençoado. Deixa aqui, por gentileza, um comentário que eu deixo a parte do senhor todo especial para vocês. Quero saber o seguinte, gostam dessa aula? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família e já vou avisando, não terminou agora não, pois chegou o momento da nossa dinâmica que vai facilitar o entendimento da sua turma. Por isso, fica conosco e assista agora a nossa dinâmica. Apatilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia e você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da revista dos adultos. Estamos na lição de número 2 que traz por título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado se preparar para os alimentos estar fortes em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia. Sou filiado a CADEB e também CEDB e para mim é um privilégio de poder contar com a sua participação nesse canal. Você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical ou à nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda segunda-feira às 9 horas e 5 minutos esteja nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. na mesma segunda-feira, só que às 14 horas esteja nosso vídeo de dinâmica separado. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 1, na segunda-feira já esteja a lição de número 2, pois a lição de número 1 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Já vou aproveitar a oportunidade e deixar aqui uma informação, viu? Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quem é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da Revista dos Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81418544 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo é o maior suporte do Brasil. slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Meu Deus do céu! São vários materiais que nós estamos enviando para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com o valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você tiver interesse em ser membro do canal e assim receber os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp agora. Entre em contato comigo. Ou se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Assim você entra no grupo, eu passo as informações e tenho uma certeza que você vai querer ser membro do nosso canal e receber todo o nosso suporte. Tá bom? Mas agora, sem demora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 2, Dois Adultos, que traz por título A Dertupação da Doutrina Bíblica do Pecado. Presta atenção. Essa dinâmica eu achei sensacional. Boa, toda, toda. Benção pura, sem mistura. Mas depende muito de você enquanto professor. Não é questão dos materiais, não, sabe? Mas da organização da dinâmica. Por exemplo, nós estamos falando acerca do pecado. Nós aprendemos que pecar é você errar o alvo. E exatamente isso nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar brincando um pouquinho com a sequência de errar o alvo. Você já brincou dessa atividade errar o alvo? Eu tenho a certeza que você que é professor da terceira idade às irmãs, os irmãos vão amar, viu? Não fique questionando, não fique conversando, não. Faça essa dinâmica com toda a sua classe. Veja só o que vamos fazer. Existem várias maneiras de você realizar essa dinâmica, tá bom? Do jeito mais prático ou do jeito mais moderno. Depende de você. Só que você vai precisar fazer o seguinte, levar para a sua assadial um cesto. Se não tiver um cesto, pode ser uma caixa, pode ser o que você tiver, tá bom? Mas que seja um recipiente. Por exemplo, uma caixa de papelão. Pode ser. Pode forrar, deixar bonitinha, porque a caixa de papelão vai servir como alvo. Tá ok? Você também vai precisar levar um pedacinho de papel ou pedaço de papel enrolado, como se fosse uma bola, papel amassado. e você vai estar colocando alguns propósitos de Deus em nossa vida. Por exemplo, Deus quer que nós vivamos uma vida de oração. Você vai pegar, olha, papel amassado, vai colocar o nome oração, que é o propósito de Deus em nossa vida, e você vai enrolar aqui, olha, vai ficar o nome oração. Tá bom? Oração. Não vai precisar fazer isso. Aí você pode colocar aquilo que você quiser, aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Por exemplo, oração, santidade, leitura da Bíblia, cuidado com o nosso corpo, jejum, renúncia, bondade, honestidade, paz, alegria, tudo que é propósito de Deus para a nossa vida. Esse é o projeto de Deus. Tá bom? O que você vai fazer? Papel, amassar, colocar em tiras esses propósitos daqui, oração, santidade, leitura da Bíblia, jejum, consagração, renúncia, bondade, honestidade, paz e alegria. Você vai colocar e tira e vai forrar. Olha, aqui vai ser como se fosse a flecha que ele vai estar jogando lá no alvo. Tá bom? Preste atenção, fica conosco até o final para você entender o mistério. Então você vai precisar levar para a sala de aula uma caixa bonita, forrada, organizada, que vai servir como se fosse o propósito de Deus, aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Tá bom? Como se fosse o tiro-alvo. Vai ser o lugar onde vai estar jogando aqui esses alvos daqui. Tá ok? Você vai chegar na sala de aula, vai pedir que todos vocês vão ficar em pé e pode escolher talvez um aluno. Olha, um aluno vai ficar no meio da sala de aula, você vai colocar essa caixa distante dele, bem distante. Preste atenção, bem distante mesmo. Por quê? para que ele possa errar o alvo. Olha, você vai colocar um aluno bem distante dessa caixa, que vai servir de tiro-alvo, vai ficar bem distante, porque a intenção é que ele esteja errando o alvo, já que é o tema da nossa lição. Você vai achar, por exemplo, irmão João, faça bom, irmão João, vem participar, agora chegou o seu momento. Veja só, viu? O irmão vai ter uma oportunidade de acertar o alvo com, por exemplo, a oração. Você pode até perguntar, irmão João, o senhor acha a oração importante? Deixe falar um pouquinho acerca da oração. É importante, devemos orar. Amém. Agora que o senhor está com esse alvo daqui, o senhor vai ter que jogar lá naquela caixa, naquele alvo dali, essa oração. Se o senhor acertar, o senhor está de parabéns, tá bom? Por gentileza, jogue. Então ele falou um pouquinho sobre a oração, vai pegar esse papel e vai jogar no alvo. A tendência, eu quero que ele erre, então coloque ele distante. Ele vai jogar e vai errar. Vai dizer, está vendo, irmão João, o senhor errou. Está vendo, irmão João, o senhor errou. O propósito de Deus não se cumpriu não, viu? Vamos ver agora. Irmão Francisco, por gentileza, agora é o seu momento. Chame o irmão Francisco, coloque o irmão Francisco um pouquinho mais perto do que o irmão João. Tipo assim, né? Coloque um passo à frente do irmão João e vai dar a mesma coisa, um papelzinho, que vai estar, por exemplo, assim, com o jejum. Mas vai perguntar, irmão Francisco, o senhor acha importante o jejum? Deixa ele falar um pouquinho mais acerca do jejum. Pronto. Agora está nas suas mãos aqui o projeto de Deus. E o senhor precisa acertar aonde Deus quer. Precisa acertar no alvo, tá bom? Então, irmão Francisco, vai pegar, após falar um pouquinho acerca do jejum e vai jogar também. Espero que ele erre. Se acertar, todo mundo dá o salva de palmas, tá bom? Se errar, não tem problema nenhum. Ele vai jogar. Errou. Está vendo, irmão Francisco? Às vezes, o projeto de Deus que nós vemos jejuar. mas a gente só segue de Jesus, não é? Pronto. Irmã Maria, chegou o seu momento. Coloca agora, irmã Maria, mais próximo do alvo. Olha, você está entendendo aqui já o mistério? Coloque, irmã Maria, um pouquinho mais próximo do alvo e você vai dar novamente um outro papel que vai estar com, por exemplo, assim, de honestidade. Aí você vai perguntar, irmã Maria, nós precisamos viver uma vida de honestidade? Nós precisamos ser honestos? Deixa ela falar um pouquinho acerca da honestidade e você dá papel. Já sabe, irmã Maria, a senhora precisa acertar lá o alvo, tá bom? Irmã Maria vai jogar, acertou, parabéns, glória a Deus, benção pura. A senhora acertou o projeto de Deus na sua vida, é que a senhora seja honesta, viu? Benção pura. Agora, irmão Giovanni, por gentileza, chegou o seu momento. Bota o irmão Giovanni mais próximo ainda, tá ok? Você vai dar novamente um outro papelzinho que vai estar com o nome de bondade. Você pergunta, irmão Giovanni, será que é importante que nós viemos ter bondade? O cristão precisa ter bondade? Ele vai dizer, precisa, porque a benção pura se mistura em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Você vai dar o papelzinho e ele vai jogar o alvo. E a tendência é que ele acerte o alvo. Você entendeu aqui agora o mistério? Então ele vai pegar, irmão Giovanni, então ele vai pegar e vai jogar agora e a tendência é que ele acerte o alvo, porque ele está próximo do projeto, ele está próximo da caixa, ele está próximo do recipiente onde é o alvo. Então é muito mais fácil acertar quando está próximo. Mas vai fazer o seguinte, a seguinte aplicação agora. é aqui agora que você faz a aplicação. Você vai perguntar o seguinte, vocês observaram alguma coisa aqui? Por exemplo, por que irmão João, que foi o primeiro a jogar, não acertou, errou o alvo? Ah, porque ele estava muito longe. e por que Giovanni acertou o alvo? Porque ele estava próximo. Então nós aprendemos o quê? Quanto mais longe nós ficamos de Deus, meu Deus, você é forte, viu? Quanto mais longe nós ficarmos de Deus, quanto mais longe ficarmos do propósito de Deus, a tendência é nós errarmos o alvo. Quanto mais próximo de Deus nós ficarmos, nós vamos acertar o projeto de Deus, nós vamos agradar a Deus, nós vamos fazer a vontade dele. Qual o grande segredo da vida espiritual, pastor, é se aproximar de Deus? Chegai-vos a Deus e ele chegará-lhes até a vós. Quanto mais próximo de Deus você estiver, você estará acertando o alvo. O projeto de Deus vai se cumprir na sua vida, mas também se você ficar longe, se você se afastar, a tendência é você errar o alvo. E todas as pessoas que erram o alvo estão pecando, estão perdendo a bênção do Senhor. Por isso, fica próximo de Deus, por isso, se aproxime do Senhor. Cada vez mais, ah, pastor, está difícil, está doendo, se aproxima de Deus. Ah, pastor, já tem um ano, tem dois anos, se aproxima de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais forte você vai estar, mais preparado vai estar para passar por todos os desafios. Eita, glória! É bênção pura, sem mistura. Quero saber o seguinte, você entendeu, ficou em dúvida, vai fazer, vai modificar. Vou dizer o seguinte, viu? O pessoal da terceira idade vai amar essa dinâmica. Ah, pastor, vai perder muito tempo, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, nós temos três lições para trabalhar esse tema. Faça isso, que a sua turma vai amar, vai participar, vai ser bênção pura, ser mistura. Entendeu a nossa dinâmica? Veja só o que fazer. Você só vai precisar levar para a sala de aula uma caixa, bonita, enfeitada, arrumada. Se a pastor não tem uma caixa, leva um balde, leva um cesto, fica à vontade, tá bom? Essa caixa, esse cesto, vai representar a vontade de Deus em nossa vida, ou o projeto de Deus em nossa vida. Pode até colocar o nome, projeto de Deus em nossa vida, o querer de nós em nossa vida. Fique à vontade e deixa lá afastado na sala de aula. Você também vai pegar, ó, pedaço de papel, amassar. Se tiver algumas bolinhas, melhor ainda, mas se não tiver, pega uma folha de papel, amassa, como eu fiz aqui, e você vai estar colocando, colando assim, ó, ao redor, alguns propósitos de Deus. O que é que Deus espera de nós? Por exemplo, oração, jejum, santidade, consagração, honestidade, paz, alegria, bondade, cuidar do corpo, jejum, renúncia, e assim por diante. Em cada bola, você vai estar colocando um propósito desse, olha, e vai rolar toda. Vai ficar aqui oração, tá bom? Chegando na sala de aula, você levou o cesto, representa o propósito de Deus, e você leva também essas metas. Pronto. Chegando lá, você vai escolher alguns alunos, por exemplo, irmão João, faça, vou prestar sua ajuda aqui. O senhor vai receber aqui essa benção de Deus, esse projeto de Deus na sua vida, e o senhor precisa acertar, precisa executar, tá bom? O senhor vai pegar essa bolinha daqui, o senhor vai pegar essa bola e vai acertar lá no alvo, naquela caixa. Agora, irmão João vai ficar longe, tá entendendo? Irmão João precisa ficar longe pra que ele possa errar o alvo. Se ele acertar também, não tem problema nenhum, mas a tendência é que ele erre o alvo, já que ele vai estar distante. Aí você pode dar o seguinte, irmão João, vou ler daqui o alvo seguinte, olha, oração. O senhor acha interessante a oração, porque a oração é importante na vida do cristão, coisa rápida. Ele vai falar um pouquinho acerca da oração. Logo após, o senhor agora pode acertar lá no alvo, ele vai jogar. Errou, irmão João, irmão João, o senhor errou, viu? Fica atento, vamos orar cada vez mais, viu crente? Pronto. Irmão agora, o francisco, o senhor agora. O senhor pegou agora, vou ler daqui, esse alvo daqui, esse alvo daqui é o seguinte, leitura da Bíblia Sagrada. Será que é importante a gente ler a Bíblia Sagrada? Ele vai dar a opinião dele. Logo após isso, você vai informar, o senhor agora precisa acertar, olha, a leitura da Bíblia Sagrada lá no alvo, que é o projeto de Deus, tá bom? O senhor também errou, irmão Francisco, assim também como tem muitas pessoas errando porque não lê a Bíblia Sagrada, viu? Estão errando o alvo, o alvo de Deus que nós estejamos lendo a Bíblia. Agora, irmã Maria, por gentileza, a irmã Maria vai ficar mais próxima do cesto, para que quanto mais próximo ficar do cesto, a tendência das pessoas estarem acertando. Aí você vai dar um papelzinho, vai dizer qual é o propósito daquilo, vai perguntar o que ela entende, o que ela sabe, sobre aquele papel que você deu, e ela vai jogar no alvo. Cada vez mais que a pessoa ficar mais próxima, a tendência é que acerte o alvo, porque esse é o nosso propósito. E no final você faz aquela reflexão, informando o quê? Quanto mais longe você estiver do propósito de Deus, a tendência é você errar o alvo. Mas também, quanto mais próximo você estiver de Deus, a tendência é você acertar o alvo e assim fazer a vontade do Senhor. Amém? Quer saber o seguinte? Gostou ou não? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho? Deus te abençoe cada vez mais. Irmãos, agradeça você que é inscrito no canal, você que é membro, você que está estudando conosco no nosso curso para professor. Que Deus te abençoe cada vez mais. Lançamos a nossa segunda turma do curso para professores da EBD. Quem tiver interesse, na descrição desse vídeo, tem um link para que você possa visitar o nosso grupo de informações, tá bom? Na verdade, meu WhatsApp está passando aqui. Se você não puder ser membro, preste atenção. Lá no meu blog, estou colocando a nossa dinâmica digitada, tá bom? Acesse o nosso blog aí, www.descomplicandoteologiaebd.com e você vai ter acesso a essa dinâmica digitada com todas as referências. Na verdade, é só colocar no Google, descomplicando a teologia, que o nosso blog já vai aparecer, tá bom? Deus te abençoe cada vez mais. Que seja a bênção por essa dinâmica na sua classe. Depois quero saber o resultado, viu? Apatilhou e até a próxima lição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto